O quanto você acredita que os seus pensamentos, eles regem o seu destino? É muito fácil e fica muito claro quando a gente começa a destrinchar esse processo entre pensamento e destino. Quando eu li pela primeira vez isso, eu fiquei muito intrigado. Porque eu falei, claro que não, o meu destino não depende dos meus pensamentos. Mas depois eu comecei a entender, como que funciona o processo? Nós temos uma linha de pensamentos. E com esses pensamentos, nós acabamos realizando ações. A gente não realiza nenhuma ação que a gente não pense, ou que a gente não tem uma intenção, ou que a gente não tem uma programação de pensamentos já realizada para fazer aquela ação ocorrer. Então, às vezes a gente acaba agindo inconscientemente, como a gente fala. Mas aquela ação já é uma programação de pensamento que a gente teve no passado. Então os nossos pensamentos, eles geram as nossas ações. Com os pensamentos gerando as nossas ações, a gente passa para um outro nível. Os pensamentos regem as ações, e as ações, o conjunto delas, faz com que a gente crie os nossos hábitos. E os nossos hábitos, eles são um conjunto, um coletivo de ações que faz com que a gente tenha uma programação habitual de todos os dias fazer a mesma coisa, ou com uma frequência fazer a mesma coisa, tomar as mesmas atitudes. Como eu falei no outro vídeo, 95% das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, elas são realizadas no piloto automático, no dia a dia. Isso significa que nós temos hábitos, que são regidos pelas ações, que são regidas pelos pensamentos. O nosso conjunto de hábitos que a gente tem, ele faz com que a gente desenvolva uma personalidade, um caráter. O nosso caráter é o nosso conjunto de hábitos. Então as pessoas falam, ah, o Vitor ele é legal por isso, ah, o João ele é chato por isso. São os conjuntos de hábitos dessas pessoas que faz com que as pessoas tenham essa percepção dele. Se você tem uma ação que ela não é positiva, ou que ela vai contra os valores de algumas pessoas, essas pessoas vão falar que você é um mau caráter. E outras pessoas podem falar que você tem bom caráter. Então depende do que você realiza no seu dia a dia. Isso forma o caráter. Então os pensamentos formam as ações, as ações formam os hábitos e os hábitos formam o caráter. E o nosso caráter, ele faz com que a gente seja destinado para o nosso destino. Então como que isso acontece? O caráter é aquele conjunto de hábitos e aquilo como as pessoas nos enxergam e como a gente se projeta para fora. Somos nós que projetamos o caráter para fora para que as outras pessoas interpretem da forma que elas quiserem. Mas a gente colocando esse caráter, ou seja, esse conjunto de hábitos, esse conjunto de ações, esse conjunto, macro conjunto de pensamentos, faz com que a gente esteja em algum lugar porque a gente pensou daquela forma. E as coisas só acontecem em um lugar com você porque os seus pensamentos te levaram até lá. Então isso serve para que a gente pense que a nossa forma de pensar é a base para o nosso futuro. Se a gente não muda a forma de pensar, se a gente não muda as características dos nossos pensamentos, a gente vai ter um futuro que vai ser traçado por esses pensamentos. Então se você está insatisfeito com a condição atual, ou se você está insatisfeito com alguma coisa, ou se você está querendo, almejando algum desejo ou objetivo, A forma com que você pensa vai influenciar diretamente se você vai conseguir alcançar aquele objetivo ou aquele desejo. Faz sentido? Por isso eu convido você a fazer uma experimentação. Comece a tentar mudar a forma com que você pensa todos os dias. Quando você levanta da cama, observa quais são os seus primeiros pensamentos. Como esses pensamentos se desenvolvem enquanto você está escovando seus dentes, enquanto você está no seu transporte, seja um carro ou um transporte coletivo, não importa. Mas como você se relaciona com os seus pensamentos durante o dia a dia no seu trabalho. Nos finais de semana, como estão os seus pensamentos? No que você está pensando? Você está pensando em si mesmo? Você está se autocriticando? Você está ansioso? Você está querendo que chegue logo um momento de entretenimento ou de alegria? Você acorda na segunda-feira querendo que chegue a sexta-feira? Como que são os seus pensamentos? Como que funcionam eles no seu dia a dia? Conforme você perceber como é a sua condição de pensamento, eu convido você para fazer uma segunda experimentação, que é mudar os seus pensamentos. Então mudar a forma com que você pensa. Então você acordou e se pegou pensando daquela forma que você pensava antes ou que você pensa agora, que é, droga, mais um dia de trabalho, esse dia vai ser chato porque vai ter reuniões e depois eu vou ter uma festa em família e eu não queria que tivesse essa festa em família. Começa a mudar o seu padrão de pensamento. Começa a pensar da seguinte forma. Eu agradeço por eu ter um emprego. Eu agradeço por ter uma reunião, porque isso significa que as pessoas me chamaram e elas me acham importantes para aquele momento. Eu agradeço por eu ter uma festa de família, por eu ter uma família. por eu conseguir ter contato próximo com essa família. Porque tudo aquilo que a gente despreza no nosso dia a dia, muitas outras pessoas estão sentindo falta. E eu estou falando isso que é para que você tenha uma evolução consciente. Então se permita, faça essa experimentação. Não acredita em mim, experimenta. Muda o seu padrão de pensamento. E dessa forma, muito provavelmente, você vai ter muito mais chances de alcançar aquilo que você almeja. Gratidão e sinta-se abraçado.